E olha, uma rede de supermercados de Arasatuba está recebendo currículos para uma nova loja que deve ser aberta ainda em 2020. Jéssica Tábuas ao vivo tem essa prestação de serviço para a gente. Quantas vagas devem ser criadas na nova loja? Tábuas, boa tarde para você. Oi, Casa Grande. Boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. Olha, aproximadamente 500 vagas em diversas áreas, viu? Por isso é importante, pessoal, prestar bastante atenção aí no nosso recadinho de hoje. Eu estou aqui com o Bruno Lima, que é coordenador de RH da Rede de Supermercados, que está abrindo essa nova loja. Bruno, boa tarde para você. Primeiro, a gente está falando que são 500 oportunidades. Explica para o pessoal de casa quais são as áreas. Exatamente. Boa tarde. São 500 vagas nos mais diversos setores da área de supermercado. Então, a gente está falando aí de atendentes na área de açougue, padaria, alimentação em geral. Aqui na frente de loja, os próprios operadores de caixa, empacotadores, repositores de supermercado. Enfim, nos mais diversos setores da área. E essa é uma oportunidade realmente para quem quer se recolocar no mercado de trabalho, para quem está buscando essa oportunidade no meio da pandemia. Por isso que é importante enviar certinho o currículo e todas as informações nos meios de vocês. Sim, sim, exatamente. Nesse primeiro momento, a gente está fazendo essa captação de currículos, né? Para depois fazer uma triagem mais específica e conseguir adequar as pessoas ao perfil da vaga, também o que elas estão buscando. São diversas oportunidades, né? Então, para encaminhar os currículos, as pessoas podem entregar em qualquer uma das nossas lojas, seja no Jussara, no Cobraque ou no Ipanema, né? Ou fazer o envio de forma eletrônica, pelos e-mails da Viviane, arroba supermercadosondom.com.br, da Daniela, também arroba supermercadosondom.com.br, ou o e-mail do RH, RH arroba supermercadosondom.com.br. Qualquer pessoa pode enviar esse currículo para qualquer vaga, Bruno? Como é que funciona? Sim, obviamente, né? Se a pessoa tiver experiência na área, é um diferencial. Mas hoje a gente treina a maioria dos nossos colaboradores. Então, se ele não tiver experiência, ele pode vir aqui e aprender conosco. A gente fala também ali de pessoas menores de idade, que têm outros sistemas de aprendiz, portadores de alguma deficiência. Também esse é o momento de enviar o currículo. Além do cumprimento de cotas, obrigatório por lei, a gente também tem nossa própria política social. E a contratação de adolescentes e jovens vai acontecer, assim como a contratação de pessoas com deficiência. Bacana, Bruno. Obrigada, viu, pelas informações. Eu que agradeço. Reforçando, então, para o pessoal de casa, viviane, arroba supermercadosondom.com.br, daniela, arroba supermercadosondom.com.br, tem o RH também, arroba supermercadosondom.com.br, e tem aí o site do próprio Rondon, supermercadosondom.com.br, para o pessoal acessar e ali na aba Trabalhe Conosco e ficar torcendo para conseguir uma vaga, Casa Grande. Exatamente, uma enxurrada de vagas, assim como essa de uma vez, acaba sendo uma oportunidade tanto para quem está em casa, né? E tem ali para vários níveis de escolaridade, então é importante o pessoal que está em casa, às vezes não conhece, não está precisando, melhor dizendo, mas conhece alguém que está. Então compartilha depois esse vídeo aqui, esse trecho que a gente vai colocar no tela 2, com quem está precisando, põe nas redes sociais, que é aquela prestação de serviço para todo mundo. Obrigado, Tabas, pelas informações aqui para a gente.